O que é ideologia? Eu acho que a ciência aqui estuda alguma coisa. Eu acho que a ciência aqui estuda alguma coisa. Dá aula porque, ah, vou ganhar dinheiro e vou ficar rico. Você faz por gostar. Se você não gosta, você não vai trabalhar, você não dá aula, você não faz de coração. Se você não faz de coração, está no emprego errado. Está na ideologia errada. Na verdade, a ideologia, dentro do campo da filosofia, tem alguns segmentos. A ideologia surge logo com o surgimento do capitalismo, surge como o ideal de padrão burguês. A burguesia, ela tinha como concepção a produção e o lucro. Para fazer com que os funcionários, os operários, trabalhassem mais e pudessem produzir mais, eles passaram a andar dentro das ideias, dos ideais de produção e qualidade que a burguesia queria impressar. De forma prática, a ideologia é um conjunto de ideias e valores que conduz um grupo de pessoas sobre um determinado assunto. Aí você pode ver a ideologia marxista, a ideologia fascista, a ideologia nazista. Então, a ideologia tem como objetivo agrupar, agrupar e dar uma orientação, manipulando ou não, um determinado grupo de pessoas. A ideologia é uma pessoa que tem uma aptitude de tomar um destino e vai realizar aquela ideologia própria, aquilo que ele acha importante para ele, uma forma de ele seguir um caminho reto, uma atitude própria, uma ideia que ele teve, uma ideologia dele mesmo própria, para ser algo na vida. E por vender aí de terno, só você que vende. Para vender de terno é marco, porque quando eu andava de bermuda, de tênis, eu vendia, mas vendia muito menos. Mas quando eu comecei a vender de terno, aí todo mundo começou a bater palmas, gostei e continuei. Porque a pessoa de terno dá mais segurança no trabalho, dá mais qualidade ao trabalho, dá mais segurança para as pessoas que estão comprando, que vem com a mercadoria, uma mercadoria direito, uma mercadoria selecionada. Isso é muito importante, a pessoa manter a aparência, saber entrar no nosso ambiente, saber sair. Então, o terno faz parte do meu trabalho. Basicamente, o meu conceito sobre ideologia perpassa a perspectiva de ideologia em Marx. Para Marx, a ideologia é uma forma de alienação. Toda vez que Marx entende a realidade como um conflito entre duas classes. As classes em conflito geram o processo ideológico, que é um processo de alienação. A alienação está alheio à realidade, está alheio ao que de fato é a realidade. Está ignorante diante das causas históricas. Então, a ideologia perpassa esse processo de alienação. Eu entendo a ideologia muito o que o Marx fala. E eu acho que esse é o conceito mais profundo da ideologia e que mais se aproxima do que de fato acontece na sociedade contemporânea. E o que é a ideologia para vocês? Ideologia é uma coisa que você segue. É uma coisa que vem e brota da sua mente ou da cabeça do bem comum. Por exemplo, uma ideologia punk. Ou você está junto com o bem comum. Ou a sua própria ideologia, por exemplo. Você curte ir à praia. Ele é foda. Então, você acha que ideologia é basicamente uma palavra? Não, ideologia é uma ideia que brota da sua cabeça ou da cabeça de todos. O que é que é viver bem para você? Trabalhar, saúde, namorar, né? E andar aqui na rua para desfilar, né? Só isso mesmo. O que é viver bem para você? Viver bem para mim é se dar bem com todo mundo. Estudar, não fazer atenção, não fazer coisa errada. Não beber com menor idade, não dirigir, não fumar. E também ser você mesmo. Não fingir ser outra pessoa para agradar os outros. Tá, vai, vai. E aí, pode ser? E aí, pode ser? Ai, pode ser? Meus heróis morreram de ouvidos e Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver